Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que se importar Quer saber quando é assim? Deixa livre o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Vai dizer se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar esta louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora não sim Eu levo a cego, mas você disfarça Você me desabessa e um dança de horror E me remédia ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero que eu morro Seu amor que te dá com Deus Que é meu calor São Jorge, por favor, vim nessa dragão Mais fácil aprender, já podei sembrar O que você disse e disse não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que se importar Quer saber quando é assim? Deixa livre o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Não pode ser se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar esta louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a cego, mas você disfarça Você me desabessa e um dança de horror E me remédia ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero que eu quero amor Seu amor que te dá com Deus Seu amor que te dá com Deus Que é meu calor Só um Jorge, por favor, vim nessa dragão Mais fácil aprender, já podei sembrar Do que você disse e disse não Amém. Amém. Amém.